Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing, oh Jingle Bell Marine Ah, moleque, fim de ano é bom demais, né não? Todo mundo gosta de ver um filmezinho de Natal agora em Dezembro, né? Principalmente se for na companhia de quem a gente gosta. Então fica aí e se prepara, porque agora eu vou te indicar 5 filmes... 10 não, 5 filmes natalinos pra você assistir nesse fim de ano, pô. Então vem comigo! Fala, galera! Eu sou o Victor do Nerd e você está aqui no canal do Nerd. Sejam todos muito bem-vindos. E pra começar, a gente tem logo de cara um clássico emocionante que com certeza vai te tirar algumas lágrimas, hein? A Felicidade Não Se Compra de 1946 nos conta a história de um cara bem gente boa que está sempre disposto a ajudar as pessoas. Porém, esse cara acaba se enchendo de dívidas e por não saber como lidar com isso, resolve que quer se suicidar. É nesse momento então que surge Clarence, que é um candidato a anjo e que tem como missão basicamente mostrar pra ele o quão importante ele é na vida das pessoas e tentar convencê-lo de que o suicídio não compensa. Galera, apesar de bem antigo, esse filme é maravilhoso e vale muito a pena conferir. Esse é um filme que com certeza vai deixar os nossos corações quentinhos. Tudo Bem no Natal Que Vem é uma comédia brasileira com um teor de emoção. Estrelado por Leandro Hassum, Tudo Bem no Natal Que Vem tem uma temática parecida com o clique de Adam Sandler. Bom, Jorge, o protagonista, acaba sofrendo um acidente na véspera de Natal e acaba acordando um ano depois sem nenhuma lembrança do que aconteceu na sua vida nesse período de tempo. O que é engraçado e ao mesmo tempo triste é que isso fica se repetindo ano a ano. E agora ele se vê num loop infinito tentando arranjar um jeito de se livrar dessa situação. Pô, você já pensou que doideira? Você cair e bater a cabeça e acordar um ano depois sem lembrar de nada do que aconteceu no ano? Pô, doideira demais. Galera, esse também é um filmaço que vale muito a pena dar uma conferida. Sozinho ou com a família. Mas eu já te dou uma dica aqui. Ver com a família é mil vezes melhor do que ver sozinho. Fora que vai aproximar ainda mais vocês, né? Ainda tô com tudo aqui dentro de mim, tipo rim, fígado, tá tudo aqui, tô com o corpo inteiro. A menos um testiculozinho. Arnold Schwarzenegger, além de ser um monstro do fisiculturismo, também é um bom ator, né? E lá em 1996, em Um Herói de Brinquedo, ele deu a vida a Hugh Langston, que era um empresário que só pensava em trabalho e não tinha tempo pra quase nada, incluindo a família. Mas tudo muda quando, depois dele perder o aniversário do seu filho, ele decide recompensar o moleque simplesmente com o boneco mais disputado do Natal. Porém, depois que o brinquedo se esgota, ele se propõe a continuar na busca pra presentear o seu filho a todo custo. E olha só, galera, eu sei que muitos de vocês aqui já devem ter visto esse filme, com certeza. Mas ainda assim, depois de tanto tempo, ele continua ótimo e vale cada momento dessa nostalgia. E se você curtiu ver o Hopper em Stranger Things, eu tenho uma ótima notícia pra você. Esse cara porradeiro tá de volta, mas dessa vez como bom velhinho em Noite Infeliz. Galera, que filmaço, de verdade. O filme fala basicamente de uma equipe de bandidos que invadem uma casa e fazem uma família refém. Porém, o que eles nem imaginam é que o Papai Noel mais vida louca que tem também tá na casa. E agora eles vão ter que rebolar pra se livrar das mãos dele, porque a porrada vai estancar e vai ter muito CPF cancelado, velho. É tiro, porrada e bomba. Onde eu que tá? Eu tenho que ver. Merda! Eu acredito em você, Papai Noel. E pra quem ama ver uma animação assim como eu, que sou fissurado em desenho, eu apresento pra vocês Klaus. Uma produção independente da Netflix que fez muito sucesso. No enredo, a história e a animação são fantásticos. E se você ainda não viu essa obra-prima, eu tenho que dizer pra você que você tá perdendo tempo, tá? Se você ainda não curtiu esse vídeo e se inscreveu aqui no canal, eu também tenho que te avisar que você tá perdendo tempo. Faz isso aí e deixa o tio aqui feliz, tá? Não custa nada e nem vai cair a sua mão se fizer isso, pô. Bom, pelo menos eu acho que não, né? Já curtiu o vídeo e se inscreveu aqui no canal? Então bora continuar pro vídeo, pô. Ainda falando de Klaus, junta a galera aí da sua casa, faz uma pipoca e se ajeitem no sofá pra assistir, porque essa animação vai mexer com você. O filme conta a história de como Jasper, filho de um dos donos do correio, deixa a sua mordomia de playboy pra se virar trabalhando pesado bem longe de casa. Nessa nova cidade onde Jasper tá trabalhando, ele acaba conhecendo um carpinteiro, fabricante de brinquedos, chamado Klaus. Juntos, os dois acabam cultivando uma amizade um tanto improvável e decidem levar um pouco de alegria a uma cidade triste, fria e tenebrosa. Mas por fim, o filme acaba tendo uma reviravolta emocionante. Esse é um filme que eu duvido você não se emocionar com o final. Não tô presas. Por que não tô presas? Pensei que tivessem presas. Eu nunca, por nada desse mundo, teria feito o que eu fiz se soubesse que não estavam presas. E aí, você tem algum outro filme pra indicar pra galera? Se você tiver, deixa aqui nos comentários pra gente, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, o meu muito obrigado. É graças a você que a gente tá crescendo, tá? Eu devo muito isso de verdade a todos vocês. Muito obrigado pela sua maravilhosa companhia até aqui mais uma vez comigo. Até o próximo vídeo, te espero lá. Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri